Olá, 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 olá Olá, olá Olá Corre da luz, espalha da antiga Te sempre de mim Corre da luz, espalha, irei E por ele, nem você, que eu tenho É assim, seu punhão Tão mais perto, mais distante do que só O que é que, está a gelar A verdade já não seja do valor Se lhe dá O que é o que é que, está a gelar Proclamar O que é que, está a gelar